Oi, amores! Tudo bem com vocês? E tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente, e no vídeo de hoje eu tô muito, muito, muito ansiosa. Olha o que chegou aqui na minha casa. Hum, eu tava muito, muito, muito ansiosa. Como vocês já viram no título, né, eu comprei um Apple Watch e hoje eu vou fazer um unboxing dele com vocês. Eu já queria um Apple Watch há algum tempo, só que não tinha, né? Aí o que eu fiz? Nessa eu já tava juntando dinheiro. Nessa Páscoa eu fiz alguns ovos de Páscoa pra vender. Sem a intenção de vender pra comprar o Apple Watch, eu fiz o que eu ia vender, enfim. Enfim, eu decidi usar o dinheiro pra comprar o relógio mesmo, tá? Gente, como foi a primeira vez que eu fiz, eu não tinha nenhuma noção, tipo, de preço, de, enfim, de nada. Eu não tinha nenhuma noção. No fim das contas, eu não tive quase nada de lucro. Aí o que minha mãe fez? Minha mãe não me cobrou os ingredientes que ela comprou pra mim. Foi o que me deu o lucro, então praticamente eu ganhei os ingredientes, né? Mas enfim, aí eu comprei o relógio na casa da Ian. Eu achei que foi bem mal embrulhado, tá? Ele veio assim, não veio nem de nada, de nenhuma caixa, nem nada. Então, tipo assim, pode bater, quebrar, qualquer coisa, né? Achei bem, bem mal embrulhado. Gente, eu paguei R$1.699. Tô tentando abrir aqui. Ai, não sei que... Ai, dá pra vir aqui dentro. Ai, gente, eu tava doida por esse amor, você não tem noção. E... Ai, que perfeito. Gente, o meu é o Apple Watch Sides 3, tá? Ó, ele é o Sides 3. Ó, gente. Aí você abre a caixinha, aqui vem a... Ele é manual que vem no iPhone também. E também é grosso. Ah, aqui eu acho que vem um pegador aqui dele. Ai, as pulseiras. Ó, olha que maravilhoso. Gente. Olha que lindo. Ó, tá. Ó. Bem grandão, ó. Os cães que vêm ali. As instruções, que eu com certeza vou ter que ver. Ó. E aqui. Gente, vem a... O carregador. O carregador eu acho que é o de 1 metro. E ele é assim, ó. Ele você encosta o relógio aqui e daí ele carrega assim. Tá vendo? Uma pulseira maior, porque ele vem com a menor. E vem uma maior pra caso você tenha um braço mais largo, né? Maravilhoso. Ó, o meu é o prata, então a caixinha dele é prata. O meu é o branco, quer dizer. Então a caixinha dele é prata. E vamos ligar. Vamos ver se ele liga. Ai, não se putou muito. Ó, tá ligando. Com certeza eu vou comprar a capinha pra ele. Porque eu sou muito desastrada, eu bato meu braço da hora. Vou colocar ele aqui no braço. Ó, ligou aqui. Eu não sei o inglês, mas... Acredito que seja o que eu estou dizendo que está com a bateria fraca. Vou colocar pra carregar. E depois que ele tiver com a bateria completa, eu mostro pra vocês. Gente, voltei aqui agora no final do dia já. Eu usei o relógio o dia inteiro. Deixei ele carregar, ele carregou super rápido. Foi em questão de uma hora e meia, duas horas. Ele carregou 100%. Agora eu vou dar minhas primeiras impressões. Vou falar mais detalhadinho onde comprei, quanto que eu paguei, enfim. Porque é mais cedo. Eu tava super ansiosa pra ver o relógio e não conseguir dar todos os detalhes pra vocês, tá? Mas agora eu vou falar tudo bem certinho pra vocês e bem explicadinho. Já tô usando ele, como vocês podem ver. Agora, gente, eu vou mostrar mais detalhado o relógio pra vocês. Bom, gente, fiz um takezinho pra mostrar mais detalhado o relógio e os detalhes mais cedo. O meu modelo é o Series 3. Series 3, não sei como que fala, ó. É o Apple Watch Series 3. 38 milímetros, tá? Então ele é da caixinha menor. Lá no site da Apple, se você estiver querendo comprar, enfim, estiver procurando, você entra no site da Apple que tem a especificação do, tipo, pro tamanho do seu pulso, qual que é o mais indicado pra você. Eu peguei esse aqui porque eu queria uma coisinha mais delicada mesmo, então pra mim esse daqui tá ótimo. Peguei, então, o Apple Watch Series 3, 38 milímetros, na cor branca, tá? Peguei a cor branca, que é com a caixinha prateada, e ele tá disponível também na cor preta. Por que que eu peguei o Series 3, gente? O Apple Watch 6, o 5, eles estão 4 mil, então eu acho que é o preço de um celular, e como eu quero ele mais pra olhar a hora, pro dia a dia, pra marcar coisa de saúde e pra fazer exercício, não tem necessidade de eu pegar aqueles outros, porque esse daqui já me atende perfeitamente. Eu tava entre o 3 e o 4. As diferenças que eu achei basicamente entre o 3 e o 4 são algumas, mas vou falar, tipo assim, as principais. Em um dos modelos do 4, é a opção deles, do seu aparelho e do relógio estarem conectados na mesma rede de Wi-Fi, você pode sair de casa, deixar o celular em casa, e usar o relógio como telefone na rua, em qualquer lugar que você tiver. Porque o Series 3, não. Com esse daqui, você precisa estar com o celular perto, pra você poder usar essas coisas que eu falei pra vocês, tá? Mas ele também tem esses mesmos recursos, só que você precisa estar com o seu celular perto. Outro ponto também, maior aproveitamento da tela. Então ele tem menos borda preta, ele tem maior aproveitamento da tela do que esse daqui tem. Que também, pra mim, não faria diferença nenhuma. O que eu procurava é exercício, enfim, um relógio mesmo pro dia a dia. Então, basicamente, eu peguei o Series 3 por conta disso. Já que eu só procurava exercício e um relógio pra olhar a hora no dia a dia. Então esse aqui foi o que mais me atendeu. Eu comprei o meu relógio no site da Casas Bahia, como eu mostrei pra vocês mais cedo. Uma tour, na verdade. De primeiro, eu comprei ele no boleto à vista. Ele foi R$1.699,00. E aí eu paguei no boleto à vista e eram 3 dias úteis pra cair o pagamento. No meio desses 3 dias úteis pra cair o pagamento, eu vi no meu cadastro que o CEP tava errado. Eu caí em São Paulo, numa cidade de São Paulo. E eu sou do Mato Grosso do Sul. Então eu tive que ligar no atendimento, cancelar a minha compra, eles me estornarem o dinheiro, que eram 7 dias úteis, pra daí eu poder fazer uma nova compra, né? Em 3 dias úteis eu acho que eles já me estornaram o dinheiro, e aí eu fiz a nova compra. E o prazo era chegar em 10 dias, chegou em 3 dias. Foi muito rápido mesmo. Dei praticamente todas as informações pra vocês, de como que eu comprei, por que que eu comprei, quanto que eu paguei. Vou falar agora sobre as minhas primeiras impressões com o Apple Watch Series. Uma das coisas que eu mais tinha medo era em relação ao tamanho e a cor. Bastante das resenhas que eu via na internet, eu via de mulheres, e mulheres que pegavam o preto. E aí eu tava com um pouco de medo de ter pego o branco, mas minha primeira impressão com o branco é realmente o que eu queria. Ele tá do jeito que eu queria que ficasse no meu braço, com a minha pulseira que é prata, então combinou a caixinha. Então assim, adorei, achei que a cor super me aprecia. É o tamanho da caixa dele, que eu tava muito indecisa entre o maior e o menor. Eu não queria uma coisa muito pequena, mas também não queria muito grande, porque meu pulso é muito fino, gente. Olha isso aqui. E aí eu peguei realmente o de 38mm, que é o menor que tem, fica do tamanho certinho. De verdade. Adorei, então, primeira impressão em relação ao tamanho da caixinha dele, que eu tava com receio, tava com medo, eu... Tá super aprovada. Mensagem, gente, ele tem a opção de que você receba uma mensagem no WhatsApp, a mensagem dá pra você ler e responder daqui. Ele dá algumas opções de mensagens prontas, ok, tudo bem, entendi, umas coisas assim. Ou tem como você apertar no microfonezinho, você fala a mensagem, ele capta super bem o áudio, e aí ele envia a mensagem pra você, a resposta pra pessoa. E isso tudo estando longe do celular. Dá pra você atender e recusar pelo relógio, e conversar também com a pessoa. Você escuta a pessoa e a pessoa te escuta também. Então o microfone é muito bom, e o áudio também tá excelente. Outra coisa que eu adorei no relógio que eu usei hoje também é o Spotify. Você monitora por aqui, então, tipo assim, o Spotify nem precisa estar aberto no seu celular, você só entra aqui, pum, coloca pra tocar e a moça começa a tocar no seu celular. Dá pra você regular o volume, enfim, tudo certinho. quanto a bateria, gente. Então, 8h50 da noite, ele tá com 43% de bateria, dá de boa, acredito que não dá pra eu terminar o dia amanhã. Então, com certeza, na hora de dormir, eu vou colocar ele pra cá. Então, clicando aqui, você tem acesso à galeria, tá? Aqui tem a App Store, que dá pra você baixar os aplicativos, enfim, que você quer. Você acessa as suas fotos do celular, dá pra você abrir a sua câmera, eu não vou porque meu celular tá gravando. Dá pra você fazer bastante coisa, ligar, calendário, tempo, cronômetro, enfim, gente, tudo, 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 tudo por aqui. Aqui é o negócio onde você vê a hora. Então, tem aqui a hora, algumas coisas do App Saúde, que eu já tô usando. Aqui tem a Siri, e você pressiona, dá pra você escolher a outras telas, tá? Eu selecionei essas duas que ficam aqui, mas tem várias outras, ó. Tem a Mônicazinha, então tem várias telas. Até esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tentei falar o máximo pra vocês, minhas primeiras impressões, onde eu comprei, quanto que eu paguei. Tentei dar o máximo de informações pra vocês. Eu espero ter ajudado, se alguém estiver querendo comprar também. Se vocês gostaram, já deixa o seu like, que me ajuda muito, muito, muito na divulgação. Compartilha com seus amigos também, alguém que tá querendo comprar, enfim, manda pro seu namorado, pra sua mãe, pro seu tio, pra te darem de presente. Se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, se você acabou de chegar aqui nesse vídeo de paraquedas, então se inscreve aqui no canal. Já corre lá maratonar todos os outros vídeos, tá? que tá passando aqui na tela, que é arroba laura__gratão. E me segue também no TikTok, arroba laura__gratão, tudo junto, que nas redes sociais eu tô mais presente no meu dia a dia. E é isso, gente. Um beijo grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau.